Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, por que Felipe Luiz vai acabar com o Fantasma de JJ? Marcos Braz fala sobre renovação de Gabi. Gabigol declara amor ao Mengão. Pogba no Flamengo para o Mundial? Fala da vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Que leva o nome do Flamengo para o YouTube português. Por isso é importante a sua inscrição, para que faça o nome do Mengão cada vez maior aqui em Portugal. Então se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Notícias provenientes do exterior, notícias que vêm do exterior. Falando do Flamengo, você tem sempre primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso não perca tempo e se inscreva no canal. Vamos começar, meus amigos, falando aí da possibilidade aí de um jogador que estava suspenso. A sua suspensão acabou, né? A sua suspensão foi abreviada. E aí ele se encontra numa situação onde, teoricamente, pode pintar aí em outros clubes. Eu estou falando do francês Pogba. É isso mesmo, meus amigos. Torcida do Flamengo pede a contratação do meia-campeão do mundo por dupla com Gerson. É isso mesmo. O Flamengo, na gestão de Rodolfo Landim, conseguiu contratar nomes de peso e carreira na Europa. Exemplos são Rafinha, Felipe Luiz, Davi Luiz, Alexandro, Arturo Vidal, entre outros. A torcida do Flamengo segue sonhando com jogadores de impacto internacional. Para os próximos anos, o nome desejado é de Pogba, que tem um perfil parecido com o Gerson. A nação acredita que, depois da suspensão do francês Pogba ter caído de quatro anos para apenas 18 meses, ou seja, ele já está livre para jogar a partir do ano que vem, a torcida do Flamengo começa a pensar que pode vir a ser o nome para jogar. A Juventus de Turim já disse que não conta mais, não conta mais com o jogador. E alguns torcedores do Flamengo em redes sociais resolveram se manifestar. O que Pogba e Gerson fariam no meio-campo do Flamengo no futebol sul-americano, nem os livros da história conseguem expressar. Eu quero o Pogba no Flamengo. Outras dessas apareceram também nas redes sociais, pedindo aí a vinda do Pogba para o rubro-negro. E você, meu amigo, você gostaria de ver o Pogba vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Eu vou falar sobre o jogo ainda, fica aqui comigo. Gabigol se declara ao Flamengo após completar 300 jogos com a camisa do Mengão. Enfim, houve uma postagem aí do Flamengo, comemorando ontem o jogo número 300 do Gabigol com a camisa do Flamengo. E aí, depois desse post, o Flamengo colocando ali 300 jogos, um dos maiores ídolos da sua história, o Gabigol, respondendo ao posto do Flamengo, te disse te amo, Flamengo, disse por meio das redes sociais, o que é uma declaração te amo, Flamengo, eu te amo, que é uma declaração para um jogador que pode aí estar se transferindo para outro clube no início do ano, uma declaração que pode atrapalhar o Gabigol em futuras negociações, né? Imagina o Palmeiras contratando o Gabigol em janeiro e dizendo, olha, ali, há alguns meses atrás ele fez um post dizendo que amava o Flamengo, será que o torcido do Palmeiras vai aceitá-lo? Então, fica aí, né? Toda, toda a... Nessa briga aí entre Landim e Gabigol, sempre tem a torcida aí do Flamengo como o seu avaliador. E o Marcos Braz, meus amigos, e o Marcos Braz, ontem, em entrevista à Raiza Simplicio, trouxe de novo a possibilidade da renovação do Gabigol com o Flamengo. Existem pontos que a gente tem que analisar, abre aspas, para o Marcos Braz. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar. Ele ainda não assinou com nenhum time, né? Inclusive, o Palmeiras se tirou, se colocou fora aí da negociação porque o Gabigol tinha o contrato do Palmeiras da mão e não quis assinar. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixe uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Inclusive, tem uma proposta lá de um ano de renovação na mesa, né? O Landim sempre fala isso, tem uma proposta na mesa. Entretanto, em determinada situação, que precisa fazer ajustes que foram possíveis em relação à parte financeira. É aquele negócio. Ninguém quer separar. O casal está brigado. Mas ninguém quer separar. Ninguém tem a coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com o Felipe Luiz, você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter a renovação do contrato, disse Marcos Braz, a raíza simplícita. O Felipe Luiz, ontem, depois do jogo, também falou um pouco do Gabigol, disse, olha, ele ainda está recuperando a forma, é um jogador que eu confio, é um jogador que pode fazer muita diferença no Flamengo, e é um jogador que eu conto com ele, pelo menos até o final do ano. Meus amigos, capa aí desse vídeo, né? Por que Felipe Luiz vai afastar o fantasma do Jorge Jesus? O jogo do Corinthians, o jogo contra o Corinthians, que todo mundo ficou encantado, não é um ponto fora da curva. O Flamengo voltou a jogar a Flamengo, pressionando em cima, amassando o adversário, com ali a defensiva mais alta. jogadores do Flamengo se cansam menos, porque jogam praticamente uma parte só do campo. Torcedores do Flamengo ficam encantados, porque existem inúmeras chances de gol criadas aí pelo time do Flamengo. E se você olhar para as estatísticas, já foram 19 chances criadas contra o Corinthians, 13 contra o Bahia, mas a chance de gol só é computada, aquela que é arrematada os gols. As bolas que ficam no último passe, no último tomada de decisão, que são extremamente encantadoras, de um Flamengo jogando totalmente diferente da época do Tite. Aliás, meus amigos, quem acha que existe semelhança entre os dois jogos, ou é totalmente cego, ou é desonesto intelectualmente. O Flamengo pouco levanta bolas na área para a cabeçada, como era o do Tite. Qual era o jogo do Tite? Saída de bola, chutão para frente, Pedro tentando matar a bola para alguém construir a jogada pela lateral e fazer um cruzamento alto por cima ali para tentar o cabeceio do Pedro. Isso era o time do Tite. O time do Felipe Luiz, com os jogadores de meio campo extremamente criativos, muito mais aproximados, com o Bruno Henrique e o Gabigol mudando toda hora de posição dentro da área, faz com que, com a memória que eles têm, o Flamengo se torne encantador novamente. O que eu quero dizer para vocês é que talvez, talvez, não tenha passado pelo Flamengo, tudo bem, o Dorival sim, mas não tenha passado pelo Flamengo, um técnico, com as ideias tão apropriadas para esses jogadores. O time do Flamengo é montado para que os jogadores coloquem as suas principais qualidades em questão. Bruno Henrique, que começa o jogo pela ponta, mas, ao longo do desenvolvimento da jogada, ele fecha como segundo atacante. A Rascaeta, que tem sempre mais uma opção de passe ali do que um centroavante isolado sozinho para fazer as suas metidas de bola, que encantaram todo mundo. Gerson, como companheiro do Rascaeta, como segundo meia. O Flamengo joga, na verdade, num 4-2-2-2 novamente. O Gerson e a Rascaeta são dois meias, o Pulgar e o De La Cruz são dois volantes, o Bruno Henrique, ele é um dos atacantes pelo lado, e o Wesley é um atacante pelo outro lado, que dá amplitude e, ao mesmo tempo, aparece na área, com o lateral esquerdo correndo por fora. Meus amigos, o time do Flamengo, pela primeira vez, o Flamengo tem um técnico que vai afastar, afastar definitivamente, o fantasma do Jorge Jesus. Por quê? Porque muito do jogo do Felipe Luiz é herdado também do Jorge Jesus. Um jogo de aproximação, um jogo que privilegia quem joga mais bola, um esquema montado, que privilegia os craques do time e não colocam os craques do time na lateral esquerda, ou montam ali uma estrutura tática sem respeitar os que os jogadores realmente podem entregar de melhor. É o que aconteceu na grande maioria, tirando o Dorival e um pouquinho do Renato e um pouquinho do Rogério, foram os que esses treinadores fizeram. Ou seja, vocês vão ver cada vez mais o time do Flamengo encantando, como também, num jogo menos intenso, menos correria, menos vontade, o Flamengo ganhar do Bahia dentro da casa deles com uma extrema facilidade. E, se eu não me engano, de todos os jogos do brasileiro, foi a primeira vez que o Bahia não teve mais posse de bola. Ou seja, o Flamengo não tentou se adaptar ao Bahia. O Flamengo fez o Bahia tentar se adaptar a ele, mostrando a grandeza do trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, teoricamente, ele obviamente estuda os adversários, porém, ele não abre mão de um Flamengo dominante, de um Flamengo pressionante, de um Flamengo que joga para cima, de um Flamengo que corre riscos. Não estou falando só na vitória. Quando chegarem as derrotas e elas vão chegar, você pode ter certeza, em algum momento o Flamengo vai perder, mas você pode ter certeza. O Flamengo não vai perder acuado, o Flamengo não vai perder sendo massacrado pelo adversário. O Flamengo vai perder, naturalmente, num contra-ataque, numa bola enfiada que a defesa não consegue fazer a transição defensiva e que o Flamengo perdeu um grande número de gols. A gente sabe como o Flamengo vai perder e se perder assim, o torcedor do Flamengo entende, porque perdeu tentando atacar o tempo todo. Ou o Felipe Luiz fará a torcida do Flamengo se afastar do fantasma Jorge Jesus. Anotem e me cobrem depois. Vai fazer. Ah, vocês vão deixar de gostar do Jorge Jesus? Não, o Jorge Jesus é ídolo eterno. Porém, o fantasma de ter Jorge Jesus como técnico acaba definitivamente com o Felipe Luiz, que será um dos melhores técnicos da história do Flamengo. Temos que aproveitá-lo, temos que aproveitá-lo, porque o Felipe Luiz fará a maior parte da sua carreira como treinador na Europa e não no Brasil. Então, temos que curtir muito, porque o Felipe Luiz realmente é um técnico revolucionário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.